Oi meninas, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o sutiã. Então, eu já ia fazer o sutiã, aí resolvi mostrar para vocês como que a gente faz o sutiã. Vou mostrar o que der para mostrar, viu meninas? Vou filmar aqui, até onde der. Você deve gravar tudo, vou gravar tudo, tá bom? Então, vamos lá então. Vou mostrar para vocês a renda de bico. Vamos fazer o sutiã hoje de renda. Essa renda, ela é a cor bege, né? Um fala bege, outro fala a cor canela, tá bom? Outros falam a cor da pele, né? Então, vamos lá. Aqui tem um metro e dez centímetros de renda. Então, como eu vou fazer, o sutiã. Vocês vão dobrar a renda, como eu fiz aqui, ó. Dobre a renda. Então, vocês dobram a renda, tá vendo? Vou apresentar para vocês o resto das coisas. Então, vamos lá então. O bojo, né meninas? Vamos fazer o sutiã N. Então, o bojo é N. Quando você for fazer o sutiã, o bojo tem esse carinho no bracinho. Tá vendo? Aí tem vocês raros. Vocês tiram essa pontinha aqui. Vocês fazem assim, ó. Vocês tiram a pontinha aqui. Tirou. Aí vocês botam e tiram mais um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Aí vai ficar assim, ó. O bojo. Vai ficar assim. Então, o nosso sutiã de hoje é um sutiã com bojo sem bolha. E tem uns que tem a bolha aqui dentro. Esse é sem bolha. Tá bom? Então, também vou mostrar para vocês também a base. Nós vamos usar. Ele usa na parte aqui de baixo, viu? A base. Vou mostrar para vocês o viés. Esse viés aqui é o malva. É o malva, viu meninas? Esse aqui não é o flamboiã, é o malva. Esse viés. E as alças que nós vamos usar também. Eu já fiz o vídeo das alças para vocês verem, viu? Então, porque está pronta as alças. O pinha aqui, né? Então, está ali. O lacinho que nós vamos usar do sutiã. A taquara, viu meninas? Essa aqui é a taquara, ó. Que vai por dentro do sutiã. E o aro também que nós vamos usar no sutiã também. Só que como eu não peguei o aro, na hora de colocar eu mostro para vocês. Tá bom? Então, aqui é a taquara. Essa taquara, ela tem... Ela é furada aqui por dentro, viu? Que é onde vocês vão colocar o aro. Tá bom, meninas? Então, é isso. O forninho, né? Que nós vamos usar, né? Que estamos na nossa casa do sutiã com dois forninhos. Esse forninho aqui, vocês podem usar nicofibra, viu meninas? Ou laicra, ou um forninho de algodão também, tá bom? Vocês podem usar para servir nesse forninho aqui. Então, vamos lá então cortar o nosso sutiã de hoje. O molde, né meninas? Esse aqui é o molde que nós vamos usar. E a outra parte do molde, tá bom? Então, vamos lá então cortar. Cortar, vamos colocar assim a renda dobrada. Vocês vão pegar o molde aqui e colocar aqui em cima. Vocês estão vendo aqui, ó. No molde aqui, marca o bico da renda. Então, o bico da renda tem que ficar... Tá fora, viu meninas? Assim, ó. O bico da renda tem que soldar o bico da renda. Para o sutiã ficar bonito, tá bom? Então, vocês agirem direitinho, né? Para ter que nos feriçar a renda. E vamos lá cortar o nosso sutiã, ó. Vocês estão com o molde na mão. É fácil, viu meninas? De vocês cortarem. Se vocês quiserem adquirir esses moldes, eu vou... Se vocês me chamarem no zap, que a gente se ajeita, eu vou demandar para vocês que os moldes é barato, não é caro, viu meninas? São baratinhos os moldes. Aí, como eu cortei com a renda dobrada, meninas, aí agora eu só separo aqui, ó. Já fica as duas partes cortadas, ó. Tá vendo? Essa parte aí, né? Agora, o que vocês não vão fazer? Nós vamos tirar a parte do bojo. A parte do bojo, como vocês vão fazer de renda, como vocês vão fazer, você vai tirar um pedacinho assim de renda, ó. Mediu aqui um pedacinho, ó. Deixa um pedacinho sobrando. Assim, ó. Mediu, ó. Vocês dobra. Vai tirar já a parte dos dois bojos, ó. O couro dos dois bojos. Tá vendo? Aí, para vocês verem, ó. Não tem dificuldade, não. Aí, vocês vêm aqui, corta. Separa aqui ao meio. Já tá a parte do bojo já bem cortada. Tá vendo? Eu vou ensinar vocês a forrar o bojo, viu, meninas? Vou colocar aqui. E agora nós vamos tirar a outra parte, que é essa parte pequenininha aqui, ó. Vocês tiram uma de renda e uma, o forro vocês tiram de migofibra ou de outro tecido de malha, de algodão, viu, meninas? Dá para vocês fazerem esse forninho também. Então, vocês vão colocar aqui, ó, com o bico da renda também, viu? Aqui marca o bico da renda aqui embaixo, ó. Então, tem que ficar o bico da renda, viu, meninas? Aqui, ó. Aí vocês vêm aqui, acerta. É só seguir o molde, ó. Seguir o molde. Cortamos. Aí, como eu falei para vocês, eu usei o metro e o dedo de renda, viu, meninas? Não sobrou nem para fazer a calcinha, ó. Tá vendo? Porque esse pedacinho não dá para fazer a calcinha. Dá para vocês colocar um detalhinho. Vocês fazem a calcinha de migofibra, tira essa parte do bico da renda aqui e coloca o detalhe para fazer o contatinho. Tá bom? Então, agora, eu vou ensinar vocês a montar. Ó. Vocês pegam a parte, essa parte aqui do sutiã. Vamos colocar dentro da mesa aqui. E aí, vocês vão pegar uma parte da base, né? Assim, ó. Vocês pegam a parte da base. Vocês colocam uma parte aqui em cima. Fazem o sanduichinho no meio. Pega a outra parte e coloca aqui, ó. E faz o sanduichinho também, ó. Ficou assim. Tá vendo como ficou? Aí, vocês vão pegar essa parte aqui, ó. Que é a parte do forno que eu falei para vocês. E vocês fazem de forno de agudão e de migofibra. E coloca aqui em cima. Aí, vocês vão lá na máquina passar essa parte aqui e aqui, ó. costurar essas duas partes na máquina. Vamos lá? Então, meninas. Eu falei para vocês, né? Que agora nós vamos costurar aqui, né? Ele está montado. Aqui, ó. Já ajudou um jeito de costurar. Vamos passar a costura aqui e outra aqui, ó. Vamos lá, então. Você segurou a parte, né, meninas? Para não sair fora. Aí, vocês passam uma parte. Passou uma parte. Aí, vocês voltam e passam a outra, ó. Dá um pouco de trabalho, mas vocês conseguem. Viu, meninas? Dá para vocês conseguirem muito bem. Aí, ó. Depois que montou, né, nós abrem o sutiã. Está vendo? Abriu, está montado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e... Está montado já aqui. Vocês vão passar na overlock. só essa parte aqui e aqui, ó. Para poder grudar essa parte na outra, ó. Está vendo? tá, Beca? Eles vão mudar aqui uma parte na outra, ó. Vamos passar aqui para grudar, meninas, ó. Passamos uma parte. Agora, vamos passar a outra parte também, ó. Vem aqui na mesa para vocês verem, ó, como já está ficando o nosso sutiã, ó. Está vendo? Vou tirar aqui os excessos de linha, viu, meninas? Ó. Aqui. Com a tia. Tirar aqui. E aqui também, ó. Está vendo? Aí, agora, aqui, é onde vocês vão encaixar o bojo. Ó, vão encaixar um bojo aqui e encaixar o outro aqui. Então, agora, nós vamos forrar o bojo. Vamos lá, então, meninas? E, então, meninas, agora, eu vou ensinar vocês a montar o bojo. Ó. Vocês pegaram e pegaram a renda, né, com o bico da renda aqui. Vocês vão colocar aqui, ó. No bojo. Aqui. Nessa parte do bojo aqui, ó. Não é nessa aqui de baixo, não. Na parte de cima do bojo. Tá bom? Aí, vocês vão pegar a renda, vai colocar aqui, ó. Ó. O bico da renda vai ficar, assim, sobrando, ó. Tá bom? Vamos colocar aqui embaixo da máquina. A máquina já está no zigue-zague, viu, meninas? Está no ponto 2 do zigue-zague. E aí, eu vou passar aqui na máquina, ó. 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 Passamos. Vou mostrar pra vocês. Viu? Ó. Como ficou, a parte de dentro, tá vendo? E aqui, a parte de fora. Agora, nós vamos forrar o rojo. Agora, nós só pregamos a renda. Agora, vamos forrar o rojo, viu, meninas? Primeiro, vocês vão costurar essa parte aqui, viu, lá na overlock. Vamos fechar essa parte aqui. Aí, depois, vocês vão fechar essa parte, aí, é que nós vamos fazer as preguinhas do rojo, ó. Só as três preguinhas do rojo. Eu vou ensinar vocês primeiro. Vamos lá? Então, meninas, agora, nós vamos pregar o rojo. E o rojo, então, nós só pregamos o rojo só essa parte de cima, né? Agora, nós vamos pregar a renda aqui no rojo, ó. Vocês vão, primeiro, vocês vão pregar essa parte pequenininha aqui, ó. Vamos pregar aqui na marca, ó. Pregamos, tá vendo? Nós pregamos aqui. Agora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer umas preguinhas aqui no sub, na renda, pra vocês deixar o tutear com um toque mais bonito, né, meninas? Então, vamos lá, então. Ó, vou ensinar vocês, ó. Vocês pegam, dobra um pouquinho aqui, ó, vocês dobram, uma dobra. Descaça o jeitinho que dá pra vocês dobrar. Vocês dobram uma, dobra duas, e dobra três. Tá vendo? Ficam as três dobrinhas. Uma, duas, três. Aí, vocês vêm aqui na máquina agora e costuram, ó. Costura, até sair fora. você vai rodando o bojo, você vai rodando ele na máquina até costurar todo. Ó, tira o excesso de linha. Tá vendo? Não ficou? Vou mostrar pra vocês, olha. Olha o outro, como ficou. Tá vendo? Aí agora nós vamos encaixar o bojo. Vocês estão vendo que o bojo vocês encaixam com essa ponta aqui primeiro, ó. aqui, ó. E a outra vocês encaixam assim, ó. Tá vendo? Então, um bojo encaixado com essa ponta aqui, tipo um pezinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E o outro é encaixado o bico, é o bico, ó. Mais bico, mais contudo. Vocês encaixam aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. O bico vai ficar assim, ó. Então vamos lá montar pra vocês, hein, Minas? Vamos lá, né? Então, Minas? Agora nós vamos montar, viu? Presta atenção pra vocês aprender, ó. Tá vendo? Como eu falei pra vocês que essa ponta mais redonda aqui nós põe primeiro aqui na base, ó. Vamos colocar aqui, ó. E vamos colocar aqui e vamos levar embaixo da máquina pra nos pregar, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Vou pedir à moça pra mostrar de pertinho pra vocês verem, viu? Se o vídeo ficar balançado um pouquinho, né, que tá mostrando pra vocês, ó. Tô baixando o bojo aqui pra vocês verem, pregando, ó. Vai rodando, rodando, tá vendo? Vai rodando até chegar essa ponta aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo? antes de chegar a pontinha aqui, você segura. Aí, colocamos, tá vendo? Agora, ó, ficou assim. Agora, eu vou encaixar o outro. O outro, você vai encaixar no mesmo rum do outro, tá vendo? Vai ficar tudo num rum só. Vamos colocar aqui novamente embaixo da máquina. Ó. Vou colocar aqui embaixo da máquina novamente. Vamos costurar. Aí vocês vão rodando. Ó, deixa eu baixar o bojo pra vocês verem, ó. Vamos rodando. Vamos encaixando. Vai rodando, ó. O bojo, você vai rodando o bojo e é do tecido a base do sutiã também, viu, menina? Vocês pegam essa ponta aqui e encaixam cada pontinha do sutiã quando você não sai fora. Viu? Segura. Ó. Vai rodando. Tem que sair fora novamente, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Então, o sutiã tá montado. Né? Vocês viram que o sutiã tá montado. Agora, o sutiã tá montado. Vocês vão colocar a taquara aqui, ó. Vocês vão colocar a taquara aqui dentro. Rodar tudo aqui a taquara pra vocês colocar o ar. Vamos lá, então? Então, meninas. Agora, nós vamos colocar a taquara. Tá bom? A taquara, eu acho que a taquara do sutiã é o mais muito fazer. Não é coisa, assim, que vocês não conseguem, claro, não. Vocês conseguem. só que eu acho que é o mais difícil. Pra mim, quando eu fui aprender, eu achei o mais difícil. Viu, meninas? Por quê? Porque vocês vai ter que passar a agulha no lugar certinho. Aqui, ó. Bem na pontinha aqui, ó. porque se vocês passar a agulha pra cá, aí, o ar não entra. Tá bom? Então, vamos lá, então. Mas vocês conseguem aprender, tá bom? E colocar aí no sujeito que vocês vão fazer. Vocês vão pegar a taquara, vão colocar aqui, viu, meninas? Ó, pregar aqui, ó. Eu vou colocar como é que embaixo da marca. Eu acho que não vai dar pra filmar eu e filmar aqui a marca. Então, eu vou deixar pra filmar só a marca, viu, meninas? Então, vamos lá, então. É importante mostrar pra vocês, né? Então, tá bom. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui a taquara, ó. Deixa o pedacinho sobrando, assim, viu, meninas? Ok? No embol, ó. Vocês colocam aqui embaixo, a taquara aqui embaixo, já em cima do social. Vou baixar com o bojo pra dar pra vocês verem onde coloca, ó. Coloca a marca no ponto preto, viu, meninas? Vai passar, ó. Ó. Vocês estão vendo? Na costura do bojo aqui, onde nós pregamos o bojo, ó, nós colocamos a taquara em cima, ó. Ela tem um lugarzinho aqui onde que a agulha passa, ó. vai passar certinho, certinho aqui, ó. Baixar pra vocês verem, ó. Eu espero, meninas, que eu esteja ajudando vocês, tá bom? Dão um trabalho pra fazer esse sutiã pra mostrar pra vocês, mas eu faço com muito amor pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu tô aqui suada, lavando suor, mas eu tenho prazer de ensinar pra vocês, tá bom? Vamos abrir aqui pra vocês verem, ó. Passando devagarzinho. Vou mostrar pra vocês, ó. Vendo, meninas, ó? Tá quase saindo de fora. Eu vou ver se ajeita aqui a plantinha. Ó. Tá vendo? Aqui se ajeita. Vou baixar pra vocês verem, ó. Passando devagarinho. Quando vocês chegam nessa ponta aqui do bojo, aqui no finalzinho aqui, vocês vão passar pro outro, ó. Vocês pegam o outro, a outra ponta do outro bojo, coloca aqui embaixo da massa, coloca agora por cima, assim, ó. Ó. Tá vendo? Por cima. Passa ajeita aqui, ó. Pra poder ficar todo ajeitadinho. aí ele continua costurando, olha. De um bojo passa pro outro, olha. Tá vendo? Vamos continuando, ó. Eu tô batendo um bojo assim pra que é pra vocês verem como que passa. Um atrapalha e vocês não pegam. Você ajeita aqui a um sete, ó. Coloca a tapada certinha. Passando bem devagarzinho pra vocês verem. Baixar novamente pra mostrar pra vocês. Eu quero que vocês aprendam, viu, meninas? Terminamos, ó. agora nós tiramos, né, aqui embaixo da máquina. Cortamos aqui um pedacinho. Aí passamos. Tá vendo, meninas? Nós vem aqui, tira esse pedacinho que ficou aqui por baixo. Ó, as pontinhas. Tiramos, tá vendo? Aí o sustinho está assim, ó. Nós passamos uma parte da taquara, tá vendo? Passamos uma parte. agora que vocês vão fazer agora. Agora vocês vão passar a outra parte pra grudar aqui embaixo da renda, ó. Nós grudamos do bojo. Agora nós vamos pregar na renda, ó. Pregar aqui pro soltar o aro aqui por dentro. Tá bom? Então vamos lá, então. Lá vai nós novamente, né, meninas? Novamente, ó. 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 Pregando. Os passos na beiradinha da taquara. Pregando na renda, ó. A briga vocês verem, ó. Vai rodando. Rodando. E vocês vão puxando assim um pouquinho a renda assim, viu, meninas? a renda assim, ó. Chegar aqui, vocês fazem assim, ó. Puxa aqui um pouquinho também, ó. Aqui em meio do bojo, vocês puxam. Um pouquinho. Vai passando, ó. Continua passando. Eu espero que tá dando pra vocês verem. entender, viu, meninas? Às vezes vocês vão ver tudo, mas vocês vão ver, vocês entendem, tá bom? Eu quero ensinar direitinho, meninas. Às vezes eu não consigo ensinar direitinho, mas é a minha intenção ensinar vocês direitinho, ó. Tá vendo como ficou? Tá vendo como ficou? Ó, foi pegado assim, meninas, ó. Tá vendo? Agora você tira essa pontinha aqui, né? A gente deixa o pontinho, você tira a pontinha. Vem do outro lado também e tira a outra pontinha. Tá vendo? Aí ficou bonitinho, ó. Tá vendo? Agora nós vamos pegar, colocar o aro, ó. O aro, ele tem um lado mais, mais, é, lisinho e um mais cascudo. O lado mais liso, vocês colocam aqui dentro da taquara, ó. Ó, 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 tá vendo? Ó, aí o que vocês fazem agora? Vocês pegam aqui, ó, esse aro aqui é um aro G. Eu tô usando no bojo M, né? Então vocês tiram um pedacinho do aro, cortam um pedacinho do aro, ó. Tirou um pedacinho e vocês empurram novamente agora, ó. Tá vendo? Não precisa o aro ficar topado aqui, não, menina. Só que machuca embaixo do braço. Deixa um pedacinho sem o aro, ó. Tá vendo? Deixa um pedacinho sem aro. O outro, você vai fazer a mesma coisa. Pega a ponta mais lisa e coloca aqui dentro novamente, ó. Vocês caçam o lugarzinho aí de encaixar e vocês encontram, ó. Tá vendo? Aqui encontra, vai certinho, ó. Aí vão tirar um pedaço também, ó. Cortamos o pedacinho e vamos empurrar novamente, ó. Aí, ó. Deixei o pedacinho sem aro, ó. Tá vendo? Tá não machucado embaixo do braço. Agora nós vamos passar o viés aqui. Vamos lá? Passar o viés agora, né, meninas? Então, meninas, agora vamos colocar o viés, né? Aqui, ó. Vamos colocar o viés. O viés tá assim. Vocês dobram o viés ao meio. Coloca aqui embaixo da máquina. Um pedacinho subindo lá pra trás, viu? Essa máquina aqui é a galoneira, viu, meninas? Então, vamos pregar um pedacinho, ó. Pregamos um pedacinho pra embolar. Quando vocês não pregam um pedacinho, corre o risco de embolar, tá bom? Aí vocês pegam um pedacinho, ó. Tá vendo? Tem um pedacinho sobrando. Tem um pedacinho sobrando. Agora vocês vão pegar a parte do sutiã, colocar aqui dentro do viés, né? Esse pedacinho que tá sobrando aqui já é o pedacinho da alça, viu, meninas? Vai fazer a alça e vamos passar, ó. E vocês vão colocando dentro do viés, vão fechando o viés, ó. Fechando e passando, ó. Não é tão difícil que vocês conseguem fazer, viu, meninas? Vocês, se precisar de mim, podem procurar. Se eu puder ajudar vocês, vai ajudar, tá bom? Ó. Não precisa vocês puxarem muito o viés, não. Só dá um toque no viés um pouquinho, ó. Passamos, né, um lado. Aí, ó, passamos um lado, viu, meninas? E agora nós vamos passar o outro também. É só virar o outro do lado aqui, tá vendo, ó? E colocar dentro do viés novamente, ó. E continuar costurando, ó. Vamos cortar aqui, né? Beleza. Vamos continuar colocando o viés no sutiã. Vocês tá vendo aí? Não tem tanta dificuldade pra ver assim, não. É mais trabalhoso um pouquinho, né? Porque dá mais trabalho. É muitos acessórios, né, meninas? Que levam no sutiã pra fazer o sutiã. É bastante acessórios. Quando chega nessa pontinha, que vocês veem que tem uma pontinha, vocês tiram, viu, meninas? Da pontinha, poder ficar certinha. Aí é o que vocês já é fazendo aí. Vocês conseguem. Vocês dão um jeitinho e vocês conseguem, tá bom? Ó, vamos passando. Vocês são inteligentes e vocês vão conseguir fazer. Tá saindo fora. Fazendo um pedacinho também, né? Pra deixar o pedacinho da alta também. Sobrando. Tem que ficar o pedacinho da alta, né, meninas? Ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Colocamos o viés, tá vendo, um lado? Colocamos do outro. Agora nós vamos pra parte da base. Que é onde nós vamos colocar aqui, ó. A base nós coloca aqui. Vou mostrar pra vocês como que é que faz, ó. Vocês vão pregar a base aqui embaixo, ó. Assim, ó. Tá vendo? Deixando o pedacinho da renda sobrando aqui, que é o bico da renda, ó. O bico da renda vai ficar sobrando, viu, meninas? O sutiã fica bonito. Tá bom? Então vamos lá, então, meninas? Então, meninas, agora vamos pra parte da base. Eu vou andar bem rápido, senão eu não posto o vídeo. Fico muito grave, tá bom? Então, aqui, igual eu falei, eu mostrei pra vocês. Vamos colocar a base aqui, meninas, ó. E a renda vai sobrar no pedacinho, assim. Tá bom? Vamos colocar, então. Na zigue-zague, viu, meninas? Vocês podem colocar a máquina na zigue-zague. E vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar a base assim, ó. Pega o sutiã, coloca o bato da base, tá bom? Ó, assim, meninas, ó. Vai arruinar a renda pra sobrar, tá bom? E vocês fazem uma parte primeira da base, não sujinha. Uma parte, vocês prendem a parte de baixo, depois, se você não voltar, prendem a parte de cima, tá bom? Puxa um pouquinho, vai puxando um pouquinho. Tá bom? Minha máquina é barulhenta mesmo, tá bom, meninas? Puxa um pouquinho. Tá bom? Puxa a base um pouquinho, ela estica, viu, meninas? Ó, a base, ela é um elástico, ó. Ela estica. Vem apuxando. Vou mostrar pra você aqui. Acredito que tá dando pra mostrar, né, meninas? Tá puxando um pouquinho, ó. Puxando e costurando. Viu, meninas? Estão puxando. Não vai igual que eu tô com o viés. Estão puxando, ó. Puxa. Segura. Puxa, ó. Para não puxar novamente. Segura. Costura, ó. Vocês marcam certinho quando vocês vão passando. Ó, vai ter que ficar torto. Se eu sou chique, eu fico torto a parte de baixo. Né? Se vocês conseguem. Então, eu tô finalizando já aqui a parte de baixo. Ó. Passando a parte de baixo, né, meninas? Agora, vamos passar a parte de cima, que é onde eu vou encaixar a alça, viu? Agora, vocês vão colocar, ó. Tá vendo? Passamos aqui a parte de baixo. Vocês vão colocar embaixo da marca novamente, viu, meninas? Então, vocês vão prender a parte de cima agora. Entendeu? Só uma parte. Eu tenho que prender a outra, ó. Ó. Agora, vocês vão prender a parte de cima. O que vocês vão fazer? Vocês vão medir quatro dedos, ó. Duas pontas aqui. Vocês medem quatro dedinhos. Pega a alça. E coloca aqui, viu, meninas? A alça com o lado avesso pra cima, ó. Coloca aqui, ó. Com o lado avesso pra cima. Colocou embaixo da base. Tá vendo? Colocou aqui embaixo, ó. E agora vocês... Misturou. Misturou e continua misturando. Continua misturando. Pode continuar novamente, viu? Ó, se ele estica assim, ó. Vamos continuar misturando. Chegou perto aqui, agora de terminar, vocês tornam a medir novamente. Ó, cobre os dedinhos, pega a outra alça e coloca o com o avesso pra cima novamente, ó. Coloca embaixo da base, ó. Tá vendo? Desculpou embaixo da base, ó. Aí vocês vão misturar novamente. Continuar misturando, ó. Tá vendo? Pregamos. Então, nós reencaixamos a alça no lugar de encaixar já a alça, tá bom? Aí. Depois que nós encaixamos a alça aqui agora, ó. Tá vendo? Já encaixou a alça. Vocês tiram esses pontinhos aqui de sobrevividez. A parte aqui vocês tiram. Vem do outro lado também se tiver a tira, viu, meninas? E agora vocês encaixam a alça aqui. E agora vocês vão costurar. Pregar a alça. Viu? Você só encaixou no lugar. Agora vocês vão pregar a alça. Vamos colocar a máquina no ponto pequenininho, ó. No ponto reto, pequenininho. E vamos pregar agora aqui, ó. Agora vocês vão pregar a alça aqui, ó. Prega lá. Vem com aqui. Vai pregar embaixo também, ó. Bota aqui embaixo também. Prega, ó. As duas partes. Pra ficar bem segura, viu, meninas? Ó. Tá vendo? Pregamos. Se vocês fazem do outro lado, o mesmo processo do outro lado, viu, meninas? Prega e do outro lado também a alça, viu? Aí depois vocês pregou essa parte aqui da alça. Aí vocês vêm aqui, ó. Ó. Pega essa alça aqui e coloca aqui embaixo. Desculpa, meninas. Coloca aqui dentro da argola novamente, ó. Coloca dentro da argola. Puxa aqui, ó. E prega novamente aqui a alça, ó. Vamos pregar a alça, né, para o sutiã, ó. Coloca embaixo da maca novamente. Para vocês pregarem, ó. Você segura. Pra não ficar torta aqui a alça. Pregamos também. Vou mostrar pra vocês, viu? Ó. Tá vendo? Ó. Pregamos. Pregamos aqui. E agora nós vamos pra parte do viés. Então, eu falei pra vocês. Vocês pregou uma alça, viu? Eu preguei uma pra vocês verem, viu? Pra não andar mais rápido, viu, meninas? Agora vocês pregam a outra também assim, ó. E tornam a colocar na alça novamente aqui, ó. Então, vocês costurarem direitinho. Vocês coloquem dentro da argola, ó. Puxa. Prega novamente. Vai ficar assim, ó. Tá bom? Vamos agora pra parte do colchete. Vamos lá, meninas? Então, meninas. Agora vamos pra parte do colchete, né? Aí vocês pegam o colchete. Assim, ó. Coloca essa parte do seu tia dentro do colchete, ó. Tá vendo? Coloca aqui dentro, ó. Assim. Pegam a outra partinha aqui. Coloca aqui dentro. Tá vendo? Encaixa. Isso dá um jeitinho de encaixar. Fica tudo encaixadinho dentro do colchete, ó. Aí vai ficar assim, ó. Tá bom? Então, agora nós passamos aqui na marca e costura. Então, meninas. Nós passamos esse lado desse colchete, né? Agora que nós terminamos esse lado aqui, nós vamos colocar o outro lado. Esse lado aqui, ó. O colchete tá aqui. Aí vocês vão colocar dentro do colchete novamente. O colchete tem um buracinho, viu, meninas, ó. Ele é um buracinho aqui. Você abre e coloca a parte do cia aqui dentro, ó. As duas partes. Tá vendo? Assim, ó. Encaixa, encaixa dentro. E quando você encaixou aqui dentro, aí vocês vai na marca e costura, ó. Costuramos, né? Essa parte. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí. A gente costuramos, ó. Costurou aqui. E agora, né? Vocês só... Fecha aqui, ó. Coloca o lacinho, né? Eu já preguei o lacinho e vou mostrar pra vocês já. Coloca o lacinho aqui no meio. E... Sutiã. Tá? Pronto. Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado, viu, meninas? Desculpa os erros. Às vezes eu fico, é... É ansiosa pra terminar, pra tentar fazer. E... Troco as coisas. Falo o colchete, falo o bies, tudo misturado, tá bom? Mas eu quero que vocês saibam que eu fiz com muito amor pra vocês. E espero que vocês tenham entendido e que vocês aprendem a fazer também. Então, beijo pra todas vocês.